Ao que parece, a propósito de Amor, Amor, o filme que já está nos cinemas, ao que parece temos mais um convidado de surpresa que quer dizer o que é para si o amor. Vamos então, convidado de surpresa, o que é para si o amor. Quem será? É o meu grande amor. O que é para si o amor? Sporting é o meu grande amor. É ele, ele está cá hoje, senhoras e senhores. É o homem do momento. Faça o barulho para Bruno Carvalho. Tu és do Sporting, não? Mais ou menos. Bruno, antes de mais, muito obrigada por estar aqui, senhor presidente. Muito obrigada por ter vindo diretamente de Astana para estar aqui no 5 e parabéns pela vitória do Sporting. O Sporting ganhou. O Sporting ganhou. Obrigado. É um prazer para mim estar aqui no 5 para o Liverpool. Perdão, 5 para a meia-noite. Exato. E ainda podíamos ter ganho por mais, se não fosse o vento. Pois, o vento, claro. Bom, de qualquer forma, já estava farto de lá estar. Não podia ir descansado ao café com os casacos tineses, todos a gozar comigo. Pá, são os ingratos. É verdade. Ó Bruno, nós sabemos que não deve estar a ser fácil passar esta fase, não é? Estou nesta confusão, tem a sua vida privada nas capas dos jornais. Bom, que saiba que tem o nosso apoio e, principalmente, o meu apoio como Sportingista. Eu espero que, a Margarida também é Sportingista, aliás, portanto, tem o nosso apoio. Fazem bem, tem bom gosto. Sim, e eu espero também que não tenha ficado zangato com o vídeo que fizemos a semana passada. Usámos partes do seu discurso. A ideia era mesmo brincar. Divertir-se com o nosso vídeo. Não! Bom, isso talvez queira dizer que não gostou, é isso? Quer dizer que não me falo disso ou eu vou-me já embora. Não sei se sou como aqueles atores de teatro que alteram os textos das peças para me chamarem de atrasado de metal. E você, desculpe lá que lhe diga, é uma Sportingada, que é uma Sportingista aseada. Ah, claro. Não estás a chorar, não? Não estás a chorar, hein? Não estás a chorar, hein? Não, 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 Jorge Jesus, era só uma brincadeira, Sr. Presidente. Mas só uma brincadeira, pá. Peço desculpa. Estou farto de brincadeira, estou aqui é para trabalhar. Claro. É como aquela foto que eu encontrei na página do Facebook do Sporting Média de Portugal com o Presidente Marcelo. O que é isto, pá? Estou a gozar comigo, ok? De que fotografia que está a fazer? Ah, depois. Realmente é falso, não é? Isto é falso. É só porque eu... Isto é uma montagem, porque eu não uso cascois de xadrez. Lá os xadrez é para os outros, só cascois do Sporting Club. Ó, óbrio. Deixe-me só fazer algumas perguntas que nos enviaram. Bom, a Assembleia, se a Assembleia não correr bem no sábado e sair mesmo do Sporting, o que é que vai fazer? Stand-up comedy. Toda a gente sabe que eu tenho muito jeito para fazer as pessoas rirem. Já viu aquele meu número de aspiração? Não, não. Ah, o que nós vimos foi... Ah, será que o que eu tinha de ter feito para estar a expelir voluntariamente foi-me para cima do Presidente do Aroca? Agora vou explicar. Está muito bem. Ó Bruno, então mudando de assunto, o Bruno disse na última Assembleia Geral que por ter perdido a sua privacidade, mal consegue ir ao cinema, acaba até por ver filmes do videoclube. Não sei se já viu este filme. Já viu este? Esse ainda não, porque ainda está em rodagem. Ah, sim? É uma sequela do Eyes Wide Shut, mas comigo no lugar do Tom Cruise. Por isso é que eu falei dos três olhos bem fechados. Era uma indireta, vocês apanharam-me. Mas a propósito da vida privada, quero aproveitar para renovar o pedido. Por favor, respeitem a minha privacidade e a da minha família. Muito bem. Não está a chorar, não está a chorar, não está a chorar, não está a chorar. Não, por favor, pô. Parabéns. Ó Bruno, mas na verdade foi o Bruno que usou os ecrãs do estádio do Sporting para anunciar que ia ser pai e achámos que se calhar estava a abrir a porta, não é? Da sua intimidade, não sei. Não? Não, camarada. Então, e qual é que é o problema? Não há problema nenhum. Há algum problema? Também posso usar aqui o ecrã do 5 para a meia-noite para mostrar as minhas últimas análises à urina. Acha que é muito íntimo? Eu não acho que é íntimo, mas você pode achar. Eu acho que... É bem diferente. Pronto, seja à vontade, não há problema nenhum. Cá estão as análises. Mas força, tem mais alguma coisa que queira dizer? Por acaso não sabia que estava com as bastonetes tão em alta. As bastonetes. Então você não vai fazer aquela pergunta muito radical que vocês costumam fazer aquilo que é aquela do palavrão preferido e não sei o quê? Se quiser, se fizer muita questão, qual é o seu palavrão? Então preparem aí o pi. O meu palavrão preferido é merda, merda para todos os que não são de Spartan. Eu acho que o pi entrou um bocadinho atrasado. Mas são coisas que acontecem nos diretos. Fica registrado. Bruno, muito obrigada por ter vindo ao 5 para a meia-noite e boa sorte para sábado. Deixe-me só dizer que se esta entrevista não tiver 75% de share, eu demito-me. Palavra de honra. E se o meu próximo post no Facebook não tiver 75% de coraçõezinhos, eu também me demito. Estão todos contra o Sporting Clube de Portugal. Até o vento está contra o Sporting Clube de Portugal. Viu o jogo dos Torelli? Vivi. Uma ventania contra o Sporting Clube de Portugal. Olá, muito obrigada por teres visto este vídeo. E se gostaste, já sabes, faz um like, comenta e clica aqui para subscrever o canal. Ou ainda podes ver outro vídeo aqui. Se não fizeres nenhuma destas coisas, há uma suricata que vai morrer no Botswana. Vá lá, pelas suricatas.